Olá, me chamo Aira Santana e hoje vou discorrer acerca do meu PIBIC Júnior, que trata da promoção da saúde sexual e reprodutiva nas escolas para autonomia de corpos femininos, sob orientação da professora e doutora Lilian Conceição de Maranhão de Alvida. Bom, em primeiro plano, antes de discorrer propriamente acerca do assunto, vale ressaltar que, por verdade, trata-se de um período, uma fase bastante relevante e intensa marcada por bastante transformação, conflitos externos, reconhecimento da identidade, desenvolvimento hormonal e, principalmente, amadurecimento sexual. E é nesse viés que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde sexual corresponde ao estado de bem-estar físico, emocional e social referente à sexualidade e, em contrapartida, saúde reprodutiva é a condição desse bem-estar diretamente atrelado ao sistema reprodutor, de modo a dispor de uma vida sexual digna e segura. E é por isso que a saúde sexual e reprodutiva deve ser ofertada, principalmente nesse período que trata da poberdade, uma vez que indivíduos adolescentes, jovens e adolescentes, precisam reconhecer e identificar respeito aos seus direitos sexuais e reprodutivos. E, nesse sentido, qual é o papel da escola? A escola tem como função promover discussões e debates acerca das problemáticas e necessidades que afetam os sujeitos, que afetam os educandos. Até porque a principal vantagem dessa promoção do âmbito escolar está em promover o reconhecimento da autonomia dos próprios corpos, principalmente de corpos femininos. Isso porque a autonomia corporal e reprodutiva significa ter o poder e a capacidade de tomar decisões sobre o próprio corpo sem estar expulsa a qualquer tipo de violência ou coação. E, no entanto, no mundo há ainda uma imensa e significativa quantidade de meninas que são privadas de tomarem decisões sobre o próprio corpo, principalmente em relação à sexualidade. O objetivo do projeto foi elaborar uma revisão integrativa da literatura científica sobre a promoção da saúde sexual e reprodutiva nas escolas como estratégia para a autonomia de corpos femininos. E a metodologia foi baseada em uma revisão de literatura e que a utilidade desse trabalho foram as bases Cielo, Biblioteca Virtual em Saúde e Google Acadêmico para Investigação. Os descritores utilizados na busca foram a educação sexual, a autonomia feminina e saúde sexual e reprodutiva. E os estudos selecionados foram aqueles publicados entre os anos de 2010 e 2023. E o período da coleta foi em novembro de 2023 até o mês de julho de 2024. Apenas 50 foram completos e avalidados, isso porque alguns foram excluídos em virtude de que estavam duplicados e outros também com a justificativa, já que, como a principal pergunta norteadora do projeto visa identificar quais são as estratégias utilizadas nas instituições de ensino para a promoção da saúde sexual e reprodutiva na autonomia de corpos femininos, grande, boa parte, vários exemplos de artigos não respondiam a pergunta e por isso foram excluídos. Quantos resultados obtidos? 28 artigos dos relacionados são nacionais, enquanto 22 são internacionais. 16 foram desenvolvidos apenas por mulheres, enquanto um foi desenvolvido por homens e 33 por mulheres e homens. E 25 artigos foram desenvolvidos por profissionais de saúde. Bom, quanto às ações e estratégias desenvolvidas e identificadas nos estudos, identificou-se a apresentação por intermédio de grupos de extensão e principalmente a parceria entre faculdades públicas e instituições de ensino dinâmicas também, bem como diálogos sobre sexualidade, ST e gravidez, oficinas, banners lúdicos e exposições. E percebeu ainda que há ainda uma carência associada à discussão acerca da saúde sexual e reprodutiva e consequência compromete a autonomia e a autonomia de decisão de corpos femininos. E por isso porque esses indivíduos não reconhecem, não identificam os seus... não reconhecem, não identificam e não exercem seus direitos sexuais reprodutíveis de modo seguro, livre e saudável. Além de que várias lacunas foram observadas como... Principalmente o fato de que, apesar de haver estratégias, não foram indicados como a redução de risco pode se manifestar de forma diferente em jovens do sexo feminino e masculino e em jovens também de diferentes níveis de experiência sexual. Quanto às considerações finais, é que a realização dessas ações e abordagens amplas em relação à saúde sexual e reprodutiva devem ser realizadas, reiteradas, produzidas para que meninas possam exercer sua sexualidade responsável na qual tem autonomia e garantia do seu bem-estar. E além disso reconhecer a escola como esse espaço para realizar essas ações preventivas com adolescentes e também possibilitar a autonomia desses corpos femininos e bem como espera-se e sugere-se um estímulo a esse diálogo acerca da temática.